O que nós temos que dizer é que quando nós estamos a olhar para uma língua, estamos a falar para uma forma de fazer mal. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.